Perdido em meus pensamentos No quarto escuro eu penso em você Lembranças sem fim Me deixam mais confuso Lembro das noites Juntos nesta cama Memórias quase esquecidas De tempo a vez e outra Já imaginei o destino A nos juntar Sem querer a gente se esbarra Mas agora temos que esperar Voltar atrás e refazer O que era O tempo a te esperar Se perder o caminho ao me procurar Dê tempo ao tempo Se quiser uma vez mais me abraçar Dê tempo ao tempo Eu sei que pensa em mim Eu aqui tento entender Tanto pra se aprender Como a gente se perdeu Segredos roubados Estão revelados Ser fraco não é opção Se perder o caminho ao me procurar Dê tempo ao tempo Se quiser uma vez mais me abraçar Dê tempo ao tempo Eu sei Eu sei Não dá Pra voltar Atrás Mas dá pra recomeçar Se perder o caminho ao me procurar Dê tempo ao tempo Dê tempo ao tempo Se quiser uma vez mais me abraçar Dê tempo ao tempo Se perder o caminho ao me procurar Dê tempo ao tempo Se quiser uma vez mais me abraçar Dê tempo ao tempo Dê tempo ao tempo Dê tempo ao tempo Dê tempo ao tempo Amém.